Por que o PPF nos vincos e dobras aparece em bolhas? Procede isso aí, Ticão? Por má instalação. É. Porque não é pra aparecer, o PPF é pra ser invisível. É. Então se feito da maneira adequada lá na Personal Wizard... Ticão, deixa com ele. Se for lá pra Vegas, deixa comigo. É, então. Deu bolha aí, tem... Muitas vezes assim, o cara pode ser... Como que ele tá falando? Ele falou como que é vinco? Como que ele fez a pergunta exatamente? Ele fez o quê? Por que o PPF nos vincos e dobras aparecem bolhas? O vinco, será que ele tá falando uma linha de carroceria, Ticão? É, tipo... Deve ser as entradas de porta, esses negócios. Não, uma aresta. Isso, tipo uma linha assim, um declive que tem na lata. Isso, você pega, sei lá, um para-choque que entra de baixo assim e sobe. Naquele vinco ali, costuma dar bolha. Eu já vi isso aí. Sim, tipo, por exemplo, um pedaço... Envelopamento também costuma dar aquela levantada na orelhinha. Às vezes, ali o que acontece? Por exemplo, ele pode ter abusado do stretch do material, né? Da elasticidade do material. No caso do PPF, como a gente tem líquido por baixo, um fluido pra fazer esse... O deslizamento do PPF, às vezes o cara não consegue enfiar espátula ali, ou ele nem se atentou que ali tem um líquido ali, que quando ele espatulou, por exemplo, esse cortinho que tá aberto aqui, ele passou e ficou. Se ele não tem a preocupação de vir com a espátula bater ali... E dá-lhe uma pressão ali, cara. Por isso que a gente tem um monte de espátula. A cada squeeze, né? Que é a espátula de espátula de aplicação, vocês falam o quê? É. É, espátula. É, espátula. Espátula, espátula. Espátula mesmo, espátula. Fala tudo em inglês agora. É que tá lá há seis meses agora, esqueceu o português. Mano, você sempre falou espátula. É, espátula. É, isso que tinha o tio Zé da espátula, né, mano? É. Aquela espátula de rio que me zoou, né? O vídeo apagou a minha memória do passado, cara. Aconteceu uma situação esses dias aí que um mano meu lembrou que tinha uma treta que aconteceu com a mulher dele. Eu falei, irmão, eu não lembro de nada, velho. Agora que você falou espátula, eu não lembro se eu falava espátula. Mas é mais squeeze. Por isso que a gente tem vários. Porque cada um vai ser utilizado pra... Porra, o cara tem um assim pequenininho, o outro que tem uma curvinha. Cada um vai ser pra uma situação. Então o cara não teve o tempo, a paciência pra ir ali e tirar aquele líquido dali e fazer realmente o PPF entrar ali. É a mesma coisa no envelopamento, né, Ticão? Se o cara não sabe jogar com a elasticidade do material e tá aliviando esse excesso de stress, né, de... De... De tensão. É, excesso de tensão em alguns cantos, pode acontecer. Se você pegar ele aqui... Como também pode acontecer de ter problema de material, né, Ticão? Como acontece pela última situação. Também, às vezes, o material pode ser um material de lote velho, ou o material tá com problema de cola... Não, eu lembro, eu tive um problema lá e eu falei... Caramba, mano. Eu liguei pra ele, perguntei, eu falei, se é o Will, tá o material assim, assim, assado, eu tô fazendo... Cara, eu já... Ele, Ticão, não sei o que... Meu, eu falei, eu já fiz do jeito que você quiser, cara. Não foi? E eu tava fazendo uma Ursa. E ele tava fazendo também. Aí ele falou assim, meu... Eu tava fazendo uma Lamborghini Ursa aqui, me ligou lá pra falar, mano, como você faz esse pedaço aqui? Feiticão, olha aqui, ó. Falou, cara, já fiz. Então, faz assim, já fiz. Eu falo assim, já fiz, já fiz, já fiz, feitico. Então, eu não sei. O problema é o material. Então, eu não sei. É. Aí você tem... É, aí eu falei com... Era lote velho? Não sei, cara, eu troquei e... Não sabemos. Trocou o material e resolveu. Trocou e foi, foi mesmo. Agora já era, foi? Parece que foi, graças a Deus. Não, porque era assim, era uma linha de carroceria... Porque... Porque assim, mano, não tinha que levantar. Era uma coisa assim, um angulozinho. Não é que você esticou o material, era uma coisa... Que não era pra acontecer aquilo. Não era pra levantar, sabe? Não era. Mas, assim, pode acontecer o problema de instalação ou o problema de cola com... Material com problema na cola, assim, vai. O material velho, também pode. Tem isso? Tem. Tipo, o filme de envelopamento ali ficou parado. O subidão deixou no estoque lá há 10 anos, ele não podia vender mais e o cara vai e vende. É mesmo? Brasil, né? As bobinas réias. É. Lá na gringa, certamente, é raro... Não porque... É raro porque ela gira mais, né? Gira muito. Não dá tempo do material ficar velho. É muito raro. Logística lá ajuda um pouco mais. Não compensa você ter um galpão cheio de bobina igual a... Que às vezes a gente vê que o pessoal tem que fazer ali, né? Tem que ter. É muito raro acontecer isso. Mas acontece.